O Fórum Social Mundial começou no final de semana e tem como tema principal o pós-Covid-19 Devido à pandemia, desta vez o evento está sendo virtual Nesta semana, o repórter Jomiag estará acompanhando os encontros e trará diariamente os principais debates Acompanhe O ex-presidente Lula participaria da abertura Mas por estar se recuperando da Covid, mandou um recado pelo jornalista Carlos Tibúrcio, um dos cofundadores do Fórum O presidente Lula disse que o mundo pós-pandemia está em disputa política Não está decidido que mundo teremos pós-pandemia E ele acredita que o Fórum Social Mundial é uma voz de esperança para a humanidade Para que tenhamos um mundo melhor Ele acredita, sim, que vai se recuperar logo E que em breve estará junto conosco nas lutas por um outro mundo possível Por um outro Brasil democrático e justo possível E que tem uma esperança muito grande de que este Fórum cumpra os seus objetivos E que contribua de fato para que possamos mudar o mundo João Paulo Rodrigues, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra Afirmou que a reforma agrária será fundamental para o futuro da economia e segurança alimentar Para nós, discutir o modelo produtivo do próximo período Passa por garantir uma função social para o povo do campo Produrir comida Um processo produtivo, na nossa avaliação, não pode ser para produzir commodities para exportação Ou para ser um espaço somente para atender demanda de quem vive na roça É importante também Mas, acima de tudo, no próximo período nós precisamos de uma reforma agrária que produza alimento E a produção de alimento passa por algumas questões Como a agroecologia, como a cooperação, como a relação com o meio urbano Com a relação com o meio ambiente Mas, acima de tudo, a construção de um novo tipo de sociedade Com a participação e uma presença das mulheres, da juventude Com a garantia que as nossas crianças vão viver em um local Onde possam reproduzir, ao mesmo tempo, produzir a sua cultura O seu meio de subsistência e assim por diante Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Afirmou que os capitalistas se aproveitaram da dívida pública Para se apossar dos recursos do Estado Este modelo não respeita as pessoas e nem mesmo o ambiente Para mudar este modelo, tem que enfrentar os eixos que o sustentam Em especial, o roubo de recursos por o sistema da dívida Os eixos são o modelo tributário injusto A explotação ambiental por a mineração e o agro-business De exportação e a política monetária do Banco Central Que está conectada com o sistema da dívida O linguista dos Estados Unidos, Noam Chomsky, participou do fórum Ele acredita que, no pós-pandemia, o capitalismo deve criar mais vigilância E mais precariedade aos cidadãos Essa é uma visão do futuro Uma outra visão é aquela que está sendo promovida A visão do mundo em que o povo é que toma controle sobre o seu próprio destino Em comunidades de autogovernança e também controle do seu lugar de trabalho Se livrando desses senhores, desses donos da dominação e das suas instituições repressivas Um mundo que vai manter o ideal liberal forte Que há muito tempo foi eliminado Que nós deveríamos substituir os grilhões sociais por laços sociais Um mundo que vai incorporar a cultura da solidariedade e da ajuda mútua Com a participação direta do povo em todas as esferas Por cidadãos bem formados e engajados Que vão estar devotados para o bem comum Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato